Música Mônica em Algo Verde, Mole e Pegachus Oi Mônica, vamos brincar? Não posso Magali Por que? Aconteceu alguma coisa? Nada Mas você está com uma cara péssima Venha, vamos tomar um sorvete e você me conta o que há e... Não! O que foi? Não pode tomar sorvete? Não, não posso é saída Ué, por que? Ai Magali, pra você que é minha amiga, acho que eu posso falar Eu vinha vindo bem cansadinha quando vi essa pedra e resolvi descansar Mas quando eu sentei nela... Blosh! Blosh? É, senti uma coisa mole e pegajosa que eu sentei em cima sem ver Agora não tenho mais coragem de levantar daqui e ver o que é O pior é que eu já estou aqui há duas horas Não aguento mais Então levanta, ué Não! Já pensou se for uma coisa nojenta? Eu desmaio Mas você tem que arriscar Magali, faz um favor Vê se você consegue descobrir o que é Tá, 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 tá bom O que foi? Não sei o que é É, só sei que vi uma coisa verde aparecendo Verde! Aaaaaah! O que pode ser verde? Pode, pegajosa! Gocacaca, calma Gocacaca Pai bem que eu esmaquei uma... Lagartona Oh, um tesouro! Ora, talvez seja só um sorvete de abacate Não tava gelado quando eu sentei Bom, então um pudim Uma maria mole ou... Um sapo! Como você foi perdê-lo um sapo, Cascão? Sei lá, só sei que perdi Deixei ele por aqui em algum lugar, eu tenho certeza Ah, já sei Foi em cima dessa pedra Mônica, você não viu um sapo quando sentou aí? Oh, incrível Como alguém pode desmaiar sentada? É, é, é pra que, tá, acho, né? Então vamos levá-la pra casa dela E daí... Não! Ela tá bem aqui Palavra de melhor amiga Tata! Preciso mesmo procurar o meu lindo sapinho Ai, Magali Esmaquei logo Um sapo? Pobre sapo! Que morte horrível! Você tá pensando no sapo? E eu? Agora que eu nunca mais levanto daqui Calma, Mônica Seja forte Afinal, como é esse sapo? Tão lindo! Iria tanto mostrar pra você Era bem gordinho Todo verde limão Com as bolinhas amarelas Ah, e os olhinhos vermelhos Na verdade era verde Assim como a Mônica Então a gente nunca mais vai achar ele nessa clama Ai, eu quero o meu sapinho Mônica Você tem que contar pra eles Não! O Cebolinha ia me botar pro resto da vida É, mas o pobre Gascão ia sofrer menos Será que eu ouvi vocês falando nos nossos nomes? A gente só estava comentando como vocês estão elegantes hoje Não, Magali Claro, claro Pois eu tô achando muito esquisito Esse baita solzão E a Mônica não sai dessa pedra Será que não estão escondendo alguma coisa? Nós? Nunca Jamais Ótimo Quer dizer que você só está aí porque quer, né? Lógico Olá, mas o que é isso aqui no seu bolso? Meu coelhinho Flaminho, ele tá precisando de uns bolsos Solta ele, Cebolinha Olá, levanta e vem aqui tirar de mim Oh, Cebolinha Aproveita, Gascão Ela não pode levantar Vai ver que a calcinha lascou Oh, bomba, baixinha Tentuda Ei, o que é isso, velho, de mole e pegajoso? Verde? Ai, não Não quero nem ver Você sentou em cima do meu sapinho Confesse Bom, eu... Foi sem querer Eu não queria Você destruiu o meu sapinho Calma, Cascão Calma, Cascão Eu sei como se sente E eu tive tanto trabalho pra fazer ele Fazer? É, com essa massa de modelar Tava tão perfeito Massa de modelar? Que fizeram um patrão maior que o popo E vocês vão ver quem é a popona Ai, que alívio Depois Doutor, tem dois garotos aí pra fazer um curativo Então faça a enfermeira Eu não Eles estão cobertos com uma coisa verde, mole e pegajosa Ai, que alívio O melhor Não interessa Copiou e molheu Acontece que o tiro pegou e raspou Ah, é? E esse PAM! Vai dizer que foi de laspão também é? Foi! Igual aos outros 78, meu tchau, seu gay Não tenho culpa se você atira mal Não me enrola, Cascão Você não quer morrer Além do mais, depois de tanto laspão Você moleu laspado e planto Nada de massa Não seja ela Agora somos só eu e o Xavé PAM! 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 Peraí! Se eu tenho que morrer Quero morrer como mando figurino Tá bom Vai, enflente Aaaaaaah! Me atendido! Aaaaaaah! Sinto que é o meu fim! Aaaaaah! 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 Puxa! Até que enfim! Aaaaaah! 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 Eita, molde demolada! Bom, a gola molheu mesmo Muito bem, geste xareco Defenda sua vida! Pão, 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 aaaaaah! Aaaaaah! Chega, Cascão! Você já molheu! Bopão! Quase me mata de verdade, de susto! Pão, pão! Pão, 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 pão! Pão, pão, pão! E não de assombração! Ah, eu queria brincar também, ó! Só quando começam uns Ogla brincadeira! Nessa você moleu! Hum, eu conheço vocês! Fico brincando horas a fio e ninguém mata ninguém! Você que mole fácil! Agora não atrapalha mais, vai! Morro fácil! Foi sim! Eles vão ver só! Vou encontrar alguém pra brincar comigo e vou provar que só durou! Sim! 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 Oi, turma! Do que vocês estão brincando? Batalha espacial! Quer brincar com a gente? Oba! Quero sim! Então você é um guerreiro verde de Júpiter! Sim! Tá morto! Não! Não estou, não! Eu nem tinha me preparado ainda! Sinto muito! Morreu! Já estou até vendo uma gosfazinha correndo! Eu não morrei! Não morrei! E não morrei! Oh! Pois eu digo que morreu! E daí? É mesmo! Será que eu morri e nem notei? Tchauzinho! Não é possível! Será que eu não mato ninguém? Ahá, Dudu! Prepare-se pra... Esse morreu! Te pego! Pra mim, chega! Vou! Vou brincar sozinho que é melhor! Morri! Pois a partir de agora, serei conhecido como... Cascão! O Cotador! Não vou motivar mais! Simba, tá morto! 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 Simba, morreu! Não tentou nada! Gostaria que me convidassem pra brincar agora! Eu ia ser o último a sair da brincadeira! Cascão! Vamos brincar! Começamos tudo de novo! Quento lá! Com prazer! Tá todo mundo morto! Quero ver se alguém vai reclamar! Não, Cascão! Você nos pegou de gelo! Bom, tchau! Como tchau? Não vou brincar mais? A brincadeira acabou, ué! Você matou todo mundo logo de cala? Nossa! Nunca vi tanto realismo pra brincar de bang-bang! Magali, em Branca de Fome e os Sete Anões Era uma vez uma linda princesinha Que comia igual a um feio gigantão O que deixava louca da vida da sua pobre madrasta malvada Não aguento mais esse regime forçado! E a madrasta mandou que a princesinha fosse encerrada na mais alta torre do castelo Socorro! Percebendo apenas a alimentação normal Só? E isso foi deixando a menina branca de fundo Socorro! Me tire daqui! Oh, rainha! Tenho medo de que qualquer dia desses Branca de Fome coma as paredes e fuja E solta essa menina seria um perigo para as nossas plantações Eu tenho que achar um jeito Já sei! Agora que voltei a me alimentar bem Meu cérebro diabólico está a mil Vou acabar com Branca de Fome Você vai levá-la até a Floresta Encantada e abandoná-la ali Ninguém jamais escapou das árvores medonhas Hehehehe Eu estou agestado Mas e se a Branca de Fome me morder? Não se preocupe, guarda Você levará um bom sofrimento de guloseimas para ela E assim foi feito Branca de Fome sem suspeitar de nada Foi seguindo o mal intencionado guarda E as portas da Floresta Encantada Credo Só sobrou esta maçã Me dá, me dá, me dá Vá buscar Achei Não! E agora, guarda? Como a gente sai daqui? Guarda? O que faço? Estou sozinha perdida numa mata fechada E o que é pior? Sem comida! Você ainda não viu nada, princesinha Hã? Quem falou isso? Eu! Uma árvore falante ð, são muitas! Tô, são muitas! Ia era turangos, feliguinhas! Franquinhas! Eu gostaria de pensar no jeito de escapar Mas estou com tanta fome Que fome, que fome Que cara horrível Fome Eu não posso olhar Coçado, voltaram a ser árvores normais É melhor eu dar o fora daqui logo Não adianta Quanto mais eu corro, mais perdida fico A beleza de Branca de Fome Atraiu muitos bichinhos da floresta Onde estou? Ai, que gracinha Os bichinhos da mata vieram me acordar Uma gracinha Tão gordinhas Estão querendo me mostrar alguma coisa Uma casquinha Lá deve ter comida Estou salva Oh, de casa Ué, não tem ninguém Credo, mas que bagunça Quem mora aqui é bem desorganizado Opa Mas pelo menos deixou comida na mesa Sete pratinhos de sopa Sete cadeirinhas Opa Sete pudim de chocolate Sete sanduíches de presunto Sete pirulitos É, mas a casinha tem dono Ou melhor, donos Os sete anões Cebolinha Cascão Cascão Titi Franjinha Xaveco Jeremias E Humberto O modinho Ao chegar em casa Eles têm a maior surpresa Alguém esteve aqui A casa está limpinha E a dispensa também Mas é uma linda princesinha Mais ou menos É precisando tomar um solzinho Pegar um bronzeado Oh, quem está aí? Os donos da casa Nós, os sete anões Anões? Mas vocês são do meu tamanho Quem manda ser uma princesa baixinha? Meu nome é Branca de Fome E estou fugindo da minha madrasta A Rainha Má E comendo tudo o que encontro lá pela frente, né? Oh, por favor Me deixem ficar Eu passo Lavo O ursinho Tá bom Pode ficar Obrigada Isso vai ser um erro Naquela noite Eles cantaram E dançaram Para comemorar Mas o tempo mostrou Que o anão Cascão Tinha razão Pois por mais que se esforçasse Branca de Fome Continuava devorando tudo O café estava na mesa Mas eu não resisti Os anõezinhos já não aguentavam mais Assim não vai Eu bem que falei Ela come de tudo Não sobrou nada Daqui a pouco os brancos de fome seremos nós O único que não se queixava Era o Mutim Lógico Naquela manhã Na sua mina de bolinhas de gude Eles resolveram Precisamos tomá-lo uma providência Apoiados Vamos buscar o príncipe quindinho Do leino das padalias Ouvi dizer Que ele está querendo casar É Lá existe muita fartura Ele poderá sustentar a Branca de Fome Enquanto isso A rainha má Espelho, espelho meu Existe alguém mais bem alimentada do que eu? Sim, ô excelsa balupa Além da floresta encantada Vive branca de fome Que come por todos os sete anões Então essa ameaça ainda existe Mas eu dou um jeito nela Vou oferecer uma das minhas maçãs envenenadas Mas é claro Uma vestida de bruxa A doce e lambuzada branca de fome Não suspeita de nada Alguém de casa? Olá, linda menina Não quer provar essa deliciosa maçã? Ai, obrigada Pronto Agora essa escanada vai dormir pra sempre Afinal, o encanto só pode ser quebrado com... Com... O que é isso? Bom, não importa Os anões vão pensar que ela morreu Nisso, os anões chegam Vejam, uma bluxa saindo da nossa casa Só pode ter feito alguma maldade com a Branca de Fome Volta aqui Volta aqui, velhosa Sua bruxa Estou sendo perseguida Ah, não adianta Nunca me pegarão Nunca Bom, talvez possamos conversar Mas, a madrasta estava muito gorda E... Bom, foi bem feito pra ela Oh, não Vou levar anos pra escalar esse abismo de volta E nisso vou emagrecer uns 100 quilos de novo Tudo é tristeza Os anões pensam que Branca de Fome morreu Justo agora que chamamos o príncipe Tipo, falar nele Esta canção Que eu canto Fala só Só de você Quem é que vai contar que ele já ficou viúvo antes de casar, não? Oh, mas o que houve com a minha princesa? Bateu as motas Oh, Cebolinha Você podia ter dado a notícia com mais cuidado Oh, não Que tragédia Agora Ela nunca provará esta torta de palmito que eu trouxe como presente de casamento Torta de palmito? Ora, ora Não é que esse é exatamente o antídoto que quebra o encanto da maçã? É o príncipe Viva! Viva! E assim, todos viveram felizes e bem alimentados para sempre Não venham nos visitar A gente visita vocês Vamos lá, turma Vamos preparar o jantar e comer E pra você Esta história não deu fome? Chico Bento Tocou pra usar Tchum, 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 tchum Você disse isso porque ainda não experimentou. São as mais incríveis aventuras. É quase real. Em alta definição. Tem que fugir dos inimigos, saltar abismos, enfrentar perigos. O bonequinho, você quer dizer? É, mas é você que controla ele. Ele obedece a todos os seus comandos. Pula quando você quer. Atira, corre e vai vencendo mais etapas. Ganhando mais e mais fãs, sim, sabe? Acorda, primo. Nós está na vida real. Oh, é mesmo. Olha, não é grande coisa. Mas que tal passaram tempo com as coisas que tem aqui? Hã? É o shake? A gente podia começar a roubar, velho, catando umas goiabas. Não gosto de goiabas. O que foi isso? Agora peguei vocês. Seus moleques safado. É o iolau. O terror das goiaberas. Ai, ele atira de verdade. Claro. Você pensou que fosse videogame? Nossa única saída é a ponte banguela. Tá brincando, Chico? Eu nunca vou conseguir atravessar isso. É fácil, primo. É só fingir que está pulando a amarelinha. Você prefere se entender com o iolau. Ai, já morreu. Você deu sorte, primo. Pulou um segundinho antes da ponte arrebentada. Agora vamos descansar. Não. Agora vamos correr mais ainda. Tá maluco, Chico? O tal do iolau já parou de perseguir a gente. O iolau parou. Mas a onça vai começar é agora. O que vamos fazer? A ponte tá quebrada Corre! Mais pra frente tem um trecho do rio que é mais raso Só tem um pobre minha Qual? Tá cheio de jacaré Estamos perdidos Uma hora eles tem que fechar a boca Agora! Por venta e pula! Seja o que Deus quiser Não acredito! Conseguimos atravessar! É! E a onça também! Tigeiro! Eu sei de um lugar que a onça não passa! A ravina das cobras! Essa onça é muito sensata! Por aí eu também não passo! Coragem, primo! Mas vai nesse pó! Eu mando ele pra você de volta! Faz de conta que isso é videogame! É! Mas no videogame a gente tem mais fitas! Vamo eu! Consegui! Nem acredito! Consegui! É! E nem esperou eu mandar o cipó, né danado? A cavessou com a cobra mesmo! Tchau, primo! Você deve de estar feliz! Agora vai poder curtir o seu videogame! Ah, pois é! Como assim o nosso filho não está nem aí pro nosso novo videogame de quarta geração? Ele diz que depois de tudo que passou no sítio do primo, Só vai se interessar por videogames quando eles estiverem lá pela décima geração? Que dimensionar mais? Sei lá! Por aqui! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti